A noite toda toma, a noite toda toma A noite toda toma, a noite toda toma Vai toma toma, vai toma, a sua gostosa Joga a mãozinha pra cima, só as gostosas, só as gostosas, joga a mãozinha pra cima Vai, 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 vai no sinalzinho do Juca Rosa, vai, vai, vai no sinalzinho do Juca Rosa Vai, 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 toma toma, 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 toma salsafaga, vai, toma toma Vai, toma 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 Toma, 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 Toma Toma!